Música Ninguém pode se opor nem lutar contra nós Pois não estamos só Quando os adversários parecem nos cercar Nós começamos a cantar Podem até tentar, mas não vão conseguir Nos fazer cair Podem até tentar, mas a hora dá Deus tem pra nos resgatar Virar em meio assim da sua mão Virar em meio assim da sua mão Virar em meio assim da sua mão Virar em tudo pelo seu ser a mão Grande auxílio do Senhor Vem que somos mais Vem que somos mais Quem é que somos mais Mais queنvas dores Vem que somos mais Vem que somos mais Vem que somos mais Mais que ced irrigeres Ninguém pode se opor Nem lutar contra nós Pois não estamos só Quando os adversários parecem nos cercar Nós começamos a cantar Podem até tentar, mas não vão conseguir Nos fazer cair Podem até tentar, mas tá Ora cá Deus liga nos resgatar Vira Vem meio a seta sombra Vira Vem meio a tua sombra Vira Vem meio a tua ser Vira O grande auxílio do Senhor Em Cristo somos mais Mais que vencedores Em Cristo Em Cristo somos mais Vem me Vencedores Vem que somos mais Vem que somos mais Vem que somos mais Vem que somos mais Mais que vencedores Vem que somos mais Vem que somos mais Vem que somos mais Vem que somos mais Mais que vencedores Aleluia! Então vamos louvar o Senhor Amém Faz palmas assim Em Deus encontrei a solução Para ser feliz e ter paz no coração A minha vida tudo mudou O que era sonho se realizou Foi quando a Ele eu entreguei A minha vida Foi só a Ele a única A única, a única saída Em Deus encontrei alegria Forças pra poder vencer As lutas de cada dia Vem pra luz entrecer Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Vem Em Deus encontrei Alegria Forças pra poder vencer As lutas de cada dia Vem pra luz entrecer Se você não é feliz Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Vem As palmas lá em cima As palmas lá em cima assim As palmas lá em cima A minha vida Tudo mudou Tudo mudou O que era sonho se realizou Foi quando a Ele eu entreguei A minha vida A minha vida Foi só a Ele a única A única saída Se você não é feliz Se você não é feliz O que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Vem Em Deus encontrei A alegria Forças pra poder vencer Mas o salto de cada dia O que eu vou lhe dizer Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Vem Em Deus encontrei A alegria Forças pra poder vencer Mas o salto de cada dia O que eu vou lhe dizer Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Só vocês Só vocês Vai Em Deus encontrei A alegria Forças pra poder vencer As lutas de cada dia Vem pra nos entristecer Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Só vocês Só vocês agora Deu pra aprender Vai Mais alto Mais alto Se você não é feliz Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Mais uma vez Só as mãos Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Esquece ao passar Se você não é feliz Ou só o que eu vou lhe dizer Ou só o que eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Obrigado.